Boa tarde, convidei meu irmão Silvino Batista, ele deve estar chegando para prestar um depoimento, ele é mais velho. O Marcos Antônio Dias Batista desapareceu em maio de 1970. Ele era integrante da vanguarda armada revolucionária Palmares, a mesma organização política de que fez parte a presidente da República, Dilma Rousseff, mas os dois não se conheceram. Quando o Marcos Antônio Dias Batista desapareceu, ele tinha apenas 15 anos de idade, já que nasceram em 7 de agosto de 1954. Ele nasceu em Sorocaba. O engraçado é que era uma rua chamada Goiás, próxima à casa de Alexandre Vanuque Leme, que seria assassinado em 1973, em São Paulo. Em 1970, 60, minha família mudou-se para Goiás, ele então com 6 anos de idade. Basta lembrar que Goiás foi palco de conflitos políticos e sociais importantes ao longo da história republicana, como a Revolta de Trombas e Formoso, liderado por José Porfírio, a deposição de Mauro Borges em 26 de novembro de 1964, a cassação de Iris Ezen de Machado em 17 de outubro de 1969, o conflito no Araguaia, que começou-se em 66 e terminou em 74, 75, era no norte de Goiás, atual estado do Tocantins e sul do Pará. Além disso, tanto a VAR Palmares quanto a Ação Libertadora Nacional e depois o MOLIP, o Movimento de Libertação Popular, tiveram Goiás como uma área estratégica para a deflagração da chamada guerrilha rural. O Marcos Antônio começou a sua participação política logo depois da morte do estudante Edson Luiz de Lima Solta, ocorrido no restaurante Calabouço, dia 28 de março de 1968. Em sequência, na sequência, houveram manifestações em Goiânia e em todo o Brasil. Em Goiânia, culminou com a morte do lavador de carros Ornalino Cândido da Silva. Paulo Seu de Jesus deve ter participado, que era do Grêmio do Colégio Pedro Gomes, um dos mais atuantes na capital. E, depois dessa manifestação, teve outro, no dia seguinte, que terminou com dois estudantes baleados, a Lúcia Jaime e o Telmo de Faria, ambos dentro da Catedral Metropolitana. Paulo Silva de Jesus conta que estava lá. E Marco Antônio também. Marco Antônio era da Confederação Geral dos Estudantes, da Catedral Metropolitana, junto com o Juarez Ferraz de Maia, os dois primeiros estudantes a serem processados aqui em Goiás, se não me engano. E, logo depois, ele, por influência do João Rabelo, chamado Rabelinho, ele sofre influência da ação popular, andava com os livros de Mao Tse-Tung, o Livrinho Vermelho, época da Revolução Cultural na China, e é apelidado de Marco Chinês. Ele participou, em dezembro de 1968, de um congresso... Ele participou de um congresso clandestino da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em Salvador, no mesmo dia em que o general-presidente Arthur Costa e Silva decretou o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968. Ele estava acompanhado do Valdomiro Batista Mirim, que é meu irmão, e do Francisco das Chagas Sapiência, o Chiquinho, que também era próximo da ação popular e depois migraram Paravar Palmares. Em 1969, um representante do Comandos de Libertação Nacional, o Colina, Juarez Guimarães de Brito, que viria a morrer em abril de 1970, no Rio, suicidando-se depois de um cerco policial, ele teve em contato com um grupo estudantil que era liderado por Allan Kardec Pimentel, Olga Dark Pimentel, Jackson Pires, e esse primeiro contato com a evolução dos fatos foi o grupo originário da Var Palmares, em Goiás. Nesse ínterim, o Marcos Antônio Dias Batista cria um grupo com Ademir Limicil, Verotides Borges, o Sérgio Said Esteves, que é chamado de Frente Revolucionária Estudantil, que, entre as ações realizadas, estava a explosão de um jipe do então secretário de Segurança Pública de Goiás, à época, Coronel Pitanga Maia, isso na Rua 55, Bairro Popular. E, em 24 de outubro de 1969, a FRÉ, Frente Revolucionária Estudantil, e, na verdade, também era um braço da Var Palmares, realiza uma pichação onde é, no Colégio Professor Ferreira, onde é hoje a atual Universo, Universidade Salgado de Oliveira. Estavam Sérgio Said Esteves, Marcos Antônio Dias Batista e Ademir Limicilva. A polícia chegou, Marcos Antônio Dias Batista e o Sérgio Said Esteves conseguiram correr, o Ademir Limicilva. A versão é do Sérgio Said. Como era portador de deficiência física, acabou preso. E aí, a partir de então, o Marcos Antônio caiu na clandestinidade. Logo depois, o Sérgio Said mudou-se para a ideia, voltou para fazer as provas um mês depois e foi preso. E aí, o Marcos caiu na clandestinidade, deixou a família e seguiu os passos da Var Palmares. A Var Palmares sofre duras quedas em janeiro de 70. Antes, em novembro e dezembro, caiu o dirigente nacional Antônio Espinosa. Em dezembro, caiu a Dilma. Logo depois, caiu o Carlos Franklin, da Paixão Araújo, que era o marido da Dilma à época e que eram os três principais membros da direção nacional. Aí, a direção nacional se reestrutura. O Marcos vai para Brasília, volta para Goiânia e tenta organizar... Essa era uma das estratégias da Var Palmares, organizar focos de resistência no campo. A informação que se tem é que um membro da direção nacional, o Mariano Joaquim da Silva, o Loyola, teve passagem por aqui, foi retomar antigos contatos comunistas no campo, o Marco Antônio Dias Batista o acompanhou. Agora, existem duas versões. O Alain Kardec Pimentel, que era o principal dirigente da Var Palmares em Goiás, disse que encontrou com o Marcos Antônio Dias Batista em Porto Nacional, o Gurupi. No depoimento dele... É, na maior época era o Goiás. E no depoimento dele à Justiça Militar, quando ele foi preso, ele fala que se encontrou com o Marcos Antônio Dias Batista em Goiânia, próximo à empresa Araguarina, que ficava ali... Ajuda a lembrar aí, Paulo Silva. O setor rodoviário. O setor rodoviário. O setor rodoviário. O setor rodoviário. É, por ali. Isso é o que está no depoimento. Então, entra em contradição. A verdade é que ele... A última informação que a família teve é que ele passou na casa de um tio, Vitor de Campos, dormiu e saiu no dia seguinte. Nunca mais foi visto depois. O Juarez Ferraz da Maia, que foi o presidente da Confederação Geral dos Estudantes, integrou a AP, depois foi para a Var Palmares, exilado no Chile. Depois do Chile, ele escapou para a Bélgica e morou em Boçambique, voltando em 87 para o Brasil. Ele disse que o Allan Kardec Pimentel é a pessoa que deveria saber, que teve o último contato com Marcos Antônio Dias Batista e, segundo conversa de ontem, seria suspeito de ter delatado Marcos Antônio e daí sua prisão, tortura, morte e desaparecimento do povo. Mas ele não assume essa declaração porque não tem elementos conclusivos. Agora, o que se tem é que... O Allan Kardec Pimentel é o mesmo que foi na televisão? É. Aí, quatro membros da Var Palmares foram presos, Allan Kardec Pimentel, Jackson Pires, João Arnolfo de Oliveira e Gustavo Barbosa. Esses quatro membros foram convencidos pela repressão e foram em cadeia nacional de rádio e TV renegar o terrorismo. Não é um fato inédito, porque antes parece que havia utilizado o mesmo expediente, o Massafume, que era da VPR. Isso em São Paulo. E isso desestruturou a organização aqui. E logo depois, não foram à televisão, mas os membros da Var Palmares se entregaram à Polícia Federal e desmontou todo o grupo. Isso a partir de agosto, setembro. Mas o desaparecimento do Marcos Antônio Dias Batista teria ocorrido antes, em... Hã? 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 Isso que eles foram à TV foi em 1970, agosto, setembro de 1970. A informação é que o Marcos Antônio Dias Batista tinha desaparecido em maio de 1970. Quando esse pessoal estava ali, ele foi solto. É, é. Quando esse pessoal estava solto. E aí, minha mãe procurou o Marcos Antônio em cadeias em Brasília, no PIC, né? Em Juiz de Fora. Meu pai esteve na região norte do Brasil. E, durante dez anos, ela deixou a porta da casa aberta, esperando em vão o seu retorno. Em 1980, ela chamou o Valdomiro Batista, o Mirim, que é o irmão mais velho, para conversar. E perguntou, ó, chegaram os exilados, que ela chegava a recepcionar no aeroporto. E o Marcos Antônio não aparece. Será que não era hora de contratar um advogado? E aí, assim, com a vã esperança de que ele estivesse vivo. Aí, ele chamou a mãe, o Marcos não existe mais. Aí, minha mãe, nesse dia, foi procurar o Laerte Chediac, que era um médico da Secretaria de Saúde, na unidade onde ela trabalhava, aqui na Tocantins, na Rua 4, no Centro de Saúde Juarez Barbosa. Trancou a porta e falou que estava com dor de garganta, mas, na verdade, falou, ó, eu preciso saber o que aconteceu com o meu filho. Aí, ela, ele contou que ele teria sido preso pela equipe do capitão Marcos Leury. Além de médico, ele era o que mais? Ele era irmão do delegado Ibrahim Chediac, que era o braço direito do Esquadrão da Morte de Goiás e da Repressão Política, que se identificava com a Repressão Política. Suspeita-se que ele seria também o informante da polícia, o Laerte Chediac, que morreu, se não me engano, em 2007. E aí, ele contou para ela o que ele sabia, que era que ele tinha sido preso pela equipe do capitão Fleury. Capitão Fleury, vale lembrar, foi diretor regional da Polícia Federal, superintendente do DOPS em Goiás e chefe da sessão do SNI, Serviço Nacional de Informações no Estado, o homem forte da repressão. Em 76, ele... O Marcos Antônio, em nome da FRE, estava junto com o Erotides Borges e com o Sérgio Saíres Esteves. Eles realizaram duas ações que eles consideravam revolucionárias à época. No mesmo dia, na 68 e na 55, eles, com o coquetel Molotov, explodiram um jipe do coronel Pitanga Maia e colocaram uma bomba no jipe, onde estava estacionado na porta do sogro, o jipe do Fleury, que estava na porta do sogro dele, o Hélio de Brito, que havia sido prefeito de Goiânia. Só que esse coquetel Molotov não explodiu, explodiu do Pitanga Maia. Mas o Marcos Fleury tomou conhecimento. O Marcos Fleury tomou conhecimento. E aí, depois, também, eu tive acesso aos documentos do Brasil Nunca Mais, no arquivo Edgar Leão Rô em Campinas, que eu li o depoimento do Ademir Lima e Silva, que tinha sido preso em 24 de outubro de 1969. Silvino, meu irmão, chegando aí, podia... Você daqui, Silvino? Ali do lado? Eu tive acesso ao depoimento do Paulo Silva Dias, do Ademir Lima e Silva, e o depoimento, ele acusa o Marcos Vinicius de ser responsável por todas as ações ocorridas e promovidas pela Frente Revolucionária Estudantil, Ivar Palmares, da época. E, a partir daí, acho que a repressão passou a ter conhecimento da existência dele. Então, assim, aí minha mãe procurou as informações no PIC, em Brasília, em Juiz de Fora, no norte do país, meu pai chegou a se transferir para lá. E aí, teve esse diálogo, em 1980, com o médico Laerte Chediac, irmão do delegado de polícia Ibrahim Chediac, que era do Esquadrão da Morte e um homem da repressão política, que contou que ele havia sido preso, em maio de 1970, pela equipe do capitão Fleury. Apenas isso. Alegou que ele era... Minha mãe alegou que ele era uma criança, tinha 14, 15 anos, mas o médico retrucou que ele tinha um alto QI, era um perigo para a segurança nacional. E, a partir daí, o único jornal que se dignou a publicar a denúncia da minha mãe, do diálogo com o Ibrahim Chediac, com o Laerte Chediac, foi o Tribuno da Luta Operária. E aqui em Goiás tinha o Popular, o Diário da Manhã, a Folha de Goiás, TVs, rádios. E... Aí, depois disso, não apareceu nenhuma informação. Segundo o Valdomiro Batista, o Mirinho, no depoimento do Allan Kardec Pimentel, que está no Superior Tribunal Militar, ele conta que o Marcos Antônio Dias Batista alegou que estava com medo de ser delatado na região de Trombas, porque ele tinha se transferido para a região norte do país, por um militante do PCdoB, chamado Armando Gimenez, que era de São Paulo. Agora, documentos revelados, se não me engano, pelo Lucas Figueiredo, mostram que existiam outros Gimenez que atuaram na Guerrilha da Araguaia. Então, as informações são desencontradas, encontradas, assim, não existe nenhum indício claro de onde poderiam estar os restos mortais do Marcos Antônio. Passar para o Silvino. Meu nome é Silvino Antônio Dias Batista, sou engenheiro e administrador e membro de uma família de oito irmãos, do qual o Marcos Antônio era o terceiro. Tinho o Valdomiro, que é o primeiro, eu que sou o segundo, o Marcos, que era o terceiro, depois nós temos a Honorina, que é dentista, a Bete, que é médica, o doutor Ricardo, que é advogado, o Renato, que é jornalista. E nós estamos aí já de longa data, né, aguardando, às vezes, notícias, né, e quem sabe conseguir elucidar esse mistério que é o desaparecimento de meu irmão Marcos Antônio Dias Batista. Que informação você pode dar para mim? Olha, na verdade, eu quero informações, né, mas, pode, se eu quer perguntar alguma coisa? Quando convidei o Renato para a mesa e agradeci pela ajuda que ele tem dado a nós, eu não esclareci também que ele tem nos ajudado com o caso da Maria Augusta Tomaz e do Márcio Beck, que é um caso que a gente está investigando aqui no Estado, estivemos lá. Maria Augusta, Maria Augusta. E a gente vê que o Renato sempre tem vários detalhes, o Silvino também, a gente viu o filme sobre o Marcos Antônio Dias Batista, até o pessoal da escola estava aí mais cedo, mas a gente nunca consegue alguma informação sobre buscas em relação à localização de restos mortais. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi o Renato falando de onde que o pai e a mãe de vocês estiveram buscando o Marcos Antônio em vida, né? No PIC, em Juiz de Fora, no 10º Batalhão de Caçadores, essas coisas. E a gente agora está numa fase de buscar a localização de restos mortais. Então, queria falar disso, é um tema difícil, mas estou tratando abertamente, de o que que vocês fizeram nesse sentido, como que vocês acham que a gente pode avançar? Em 1991, o Fortunato Badam Palhares, legista do Unicamp, ele esteve em Goiânia para exumar ossadas que estavam sepultadas no Cemitério Parque, que é um cemitério municipal mantido pela Prefeitura de Goiânia, pesquisou-se livros de registro e fez-se exumação, mas concluiu que não era de um garoto de 15 anos com as características do Marcos Antônio Dias Batista. Então, assim, existem poucos indícios.